Olha só, essa é a comunidade do São Raimundo aqui, conhecida como Bairro do Saco, antigo, comunidade aqui do município de São José de Imbamar, e esse aqui é o João Leno dos Santos. O pessoal, todo mundo aqui ficou revoltado com a atitude dos policiais. O que aconteceu? Eles encostaram ali as pessoas ali no paredão, e aí o John teve um sobrinho que estava lá no paredão, numa abordagem feita aqui pelos policiais, e aí ele veio reclamar. Quando ele chegou para reclamar, o que foi que aconteceu, John? O que aconteceu foi o seguinte, que meu sobrinho estava no paredão, e eu apenas cheguei próximo aonde estava sendo a abordagem, e fiquei olhando, observando, entendeu? Quando eu estava observando, chegou um policial e disse para mim assim, ó, o que você quer fazer aqui? Policial? O que você quer fazer aqui? Eu digo, não, só apenas estou olhando meu sobrinho que está ali naquele paredão, e se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui para lhe ajudar, entendeu? Mas aqui ninguém está presente não, sai daqui, sai daqui. E ele me deu um empurrão. Me agrediu com um soco no meu rosto, não dá para perceber porque foi no meu rosto, entendeu? Então ele me deu um bogue, aí eu disse para ele, por que ele me bateu? Você tem direito de me bater? Aí quando eu disse isso para ele, ele me deu um murro na minha cabeça, que está com o hematoma aqui, ó, inchado aqui, ó. Tem um hematoma aqui? Que eu quase caio, entendeu? Depois ele me deu mais um bogue, e aí depois ficou me agredindo com palavras, me chamando de saci. Por que ele tem direito de me chamar de saci? Tem muitas pessoas aqui que ele já levou o dinheiro do cara passar uma semana, essa semana todinha, tirando o sururu na lama, no sol quente, passando o dia e noite aí na lama aí, ó, tirando seu sururuzinho. Quando chega aqui, leva o dinheiro dele e fica por isso mesmo. Inclusive faz dois anos que eles entraram aqui nessa rua, e eu tenho um filho que mora aqui nessa rua, ele tem quase... A maior parte das pessoas mora aqui nessa rua, aqui, ó. Sim, mora aqui nessa rua. E esse filho eu criei ele aqui, ele tem, vai fazer 40 anos, e não tem o registro policial, nunca foi preso, nunca foi chamado na justiça por nada, não tem envolvimento com crime nenhum. E eles chegaram lá e ele estava dizendo para ele, para eles entrarem pelo beco, entre uma casa e outra, e eles agarraram ele, agarraram ele na guela dele, e eu cheguei, e aí ele disse para mim, o policial disse para mim, eu só não vou levar esse cá preso, não é por causa de fulana de mãe não, que não era por causa de mim que era mãe não, ele não ia levar ele preso porque ele não queria. O grande profissional, ele tem que saber quem é quem, não é pegar todo mundo e agir da forma como eles estão agindo. É que no bairro São Raimundo, não é só bandido que mora, entendeu? Eles tem que rever por nós, mora a gente de bem, que de manhã, às 6 horas da manhã, está tirando sururu, entendeu? Tirando sururu para sobreviver, quando é de tarde, ganha 20 reais, quando a polícia chega, toma, para pegar o bandeco deles. Invade as casas, eles levam o sururu que tem na casa. Justiça! 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 Justiça!